Oi galera, tudo bem? Então, o Paulo aqui, canal do Músico. Então, em parceria com a V-Kings Instrumentos Musicais, estamos aqui para apresentar este super violão da Streamberg. Um violão SD200, um violão da linha Black. Um lançamento da Streamberg, um violão com um ótimo custo-benefício, um violão com uma tocabilidade incrível. Tiramos ele da caixa, já afinei, vou fazer um som com ele depois, para você estar vendo como ele vem já de fábrica, ele já vem muito bem regulado, com as oitavas batendo, está racha cromada, um equalizador de 5 bandas com afinador digital. O plug do jack já é o mesmo que o pino onde vai a correia, então é o padrão da Takamine. A Takamine usa muito esse modelo de jack, ele é bem seguro, ele é um violão bem construído, com um designer bem legal, você pode estar vendo os detalhes dele, então ele é um violão muito legal. Ele tem algumas cores, ele tem um marrom mais claro, uma cor natural, e tem essa mais escura e o preto. Todas as cores foscas dele. Então eu vou fazer um som para a gente ver como ele é acústico, está certo? Então eu vou fazer um som para a gente ver como ele é acústico, está certo? Então eu vou fazer um som para a gente ver como ele é acústico, está certo? Então, como eu já tinha falado, esse violão aqui, ele é muito bem regulado, tá? Dá para dar mais algum ajuste, de repente, se você quer uma corda um pouco mais baixa, mais pertinho, ou se você tem uma pegada, sei lá, um pouco mais pesada, dá para a gente dar uma mexidinha na questão do braço. Nós temos um nutier aqui na loja, onde eu fiz essa parceria, que ele deixa regulado do jeito que você quiser. Vou deixar o site aqui embaixo, da empresa, e você vai ter todas as especificações técnicas, né? O tipo exato da madeira, de braço, de corpo, de lateral, qual é a corda, ela vem com uma corda da Adario 011, né? Você pode estar pedindo para o nutier ajustar com uma 010, a 012 não recomendo, porque ele vai mexer no tampo, na estrutura do instrumento, tá? Ele não é um instrumento que suportaria uma 012, mas uma 010 ele suporta perfeitamente, se você quer um timbre um pouco mais fechado e mais leve de tocar, tá? Ele já é um violão leve, mesmo com a 011, tá? Ele é bem maleável, muito bom. Então é um ótimo custo-benefício, um excelente violão. Tá certo? Aqui embaixo está o link, com todas as informações dele. Se você desejar adquirir, você pode entrar no chat lá da loja, conversar direto com os vendedores, pedir qualquer um outro vídeo, algum detalhe a mais que você queira ver. Esse áudio que você está escutando aqui é o áudio captado pelo celular, então a gente não está com tratamento acústico nenhum, não está ligado. Então eu não vou tratar esse áudio, é exatamente como ficaria com um vídeo de celular, tá? Então, esquece, dá o like, se inscreve no canal e até mais. E aí